São 30 anos de sucesso que esses caras agitam a multidão. Qual que é o segredo pra vocês subirem ali no trio e esquentar o público? Porque hoje tá um frio aqui em São Paulo. Muito frio, cara. A gente chegou a montar, achei que ela tava tremendo. Mas a gente consegue porque é uma troca de energia, né? Uma troca de energia muito boa. Como você falou, 30 anos fazendo essa canção, essa música que a gente trouxe da casa das pessoas. Isso formou uma família. E hoje você viu aí o resultado, né? Todo mundo cantando e dançando músicas de 1900, antigamente. Quando a gente ouve as músicas de vocês, a gente é transportado pra um período que a gente dançava quando criança. Vocês também, quando cantam esse sucesso, vocês relembram tudo que vocês já viveram? Lógico, lógico. Porque foi essa música que trouxe a gente até o sucesso. Então nós temos que sempre estar reverenciando essas músicas, cantando. E poder botar, todo mundo pra poder dançar. Já estamos na quarta geração já. Então isso pra gente é gratificante. Tirem que os netos daquela turma que começou lá, estão hoje pulando com vocês, bate um pouco o peso da idade? Não, ao contrário, a gente se sente mais jovem, né? A gente se sente mais renovado, né? Porque quando você vê uma galera nova chegando, cantando as mesmas músicas de 1994, assim, caramba, então vamos continuar jovem com eles. Já foi pra Bahia, já foi pro Japão. Pra outro, quais outros lugares o Tio poderia ir hoje em dia em 2024? É, nós já fomos pra Lua. Não tem limite. Não, não. O Tio, como o Beto fala, é... Então nós vamos seguindo aí. Pra onde que o povo quiser que nós vamos, nós vamos lá fazer show. No céu, na Lua, onde tiver espaço pro Tio, nós vamos lá. Onde tiver alguém ralando o Tio, passando embaixo da cordinha, vocês estarão... Todo mundo segurando o Tio, vamos lá, com fé em Deus. Vocês preferem se apresentar na Micareta ou no São João? A música é eclética, né? Então, música pra todos os gêneros, todos os gostos. Então, tocar no São João, tocar no Carnaval, é só fazer as pessoas ficarem alegres. Isso é importante. O nosso fundamento é isso, deixar as pessoas alegres e dançar e ser felizes. A gente dança o Tio ao longo do ano todo, né? Com certeza. Vamos segurar o Tio.